A CIDADE NO BRASIL Elas tão louca pra me dar o bote Tão me chamando até de rei do camarote Nós tá famoso, pique, o fifi te sente Nós tá gastando mais dinheiro que o Bill Gates Direto das ruas de barro, tapete vermelho Foi uma caminhada pra quem não pegava ninguém Hoje faz coleção de namorada Quando o pivete eu formava com coca na hora do almoço Mas nós nunca viu, hoje eu fiz chover Champanhe, mano, de 90 mil Pilotando as Redmi, acelera o jet ski Vai ter festinha na lancha e as modelos tão aqui De biquíni a loirinha, top less faz a morena Tipo praia de nudismo só com atriz de cinema Me ligando um Ronaldinho, tá chegando de arte O Cristiano Ronaldo com as gata de boate Nós jogando dinheiro pra cima de Royal Salu Elas ficando louca pra quem vivia chorando Agora tá sorrindo à toa, então vem Elas tão louca pra me dar o bote Tão me chamando até de rei do camarote Nós tá famoso, pique, o fifi te sente Nós tá gastando mais dinheiro que o Bill Gates Elas tão louca pra me dar o bote Tão me chamando até de rei do camarote Nós tá famoso, pique, o fifi te sente Nós tá gastando mais dinheiro que o Bill Gates E aquele trato no visual, salão lá dentro do shopping Ou se alguém chamar meu nome Quando eu vejo é o Wagner Love Me falou que uma atriz de novela Me pediu meu WhatsApp Mas eu só passo pra ela Se ela encostar no baile Lá no baile a atriz Era a Isis Valverde que pediu meu WhatsApp E pra adicionar no Face Nós tá rico, importante Graças ao dom que Deus nos deu Nós tá rasgando dinheiro Mas a gente já sofreu, pode vir Elas tão louca pra me dar o bote Tão me chamando até de rei do camarote Nós tá famoso, pique, o fifi te sente Nós tá gastando mais dinheiro que o Bill Gates Rola tão louca pra me dar o bote Tão me chamando até de rei do camarote Nós tá famoso, pique, o fifi te sente Nós tá gastando mais dinheiro que o Bill Gates Vai segurando, parceiro Tchau, tchau 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 E aí